Hoje é a revisão aqui no Peugeot 207, tá? Esse aqui é o fio de air dele, ó, esse aqui tá bem sujo, cor de borboleta Tá, ó, a condição que tá, então, hoje vai ser fazer uma limpeza de bico Limpar esse cor de borboleta, trocar esses filtros, filtro de combustível E verificar porque tá dando falha no terceiro cilindro, tá? Então, vamos continuando aí o processo Ah, e sem contar que tem a vela do quarto cilindro travada Não tem que sair de maneira nenhuma Vou verificar aqui e ver o que a gente consegue fazer Com muito custo consegui arrancar aqui a vela, ó Lá do quarto cilindro Torcendo, torcendo um pouco, destorcendo, torcendo, destorcendo Até tirar, jogando descarbonizante Tá? Consegui fazer a retirada dela sem danificar a rosca Tá? Com muita facilidade Com muita dificuldade, na verdade Porque eu não queria quebrar a vela lá dentro Porque aí fica mais difícil Dependendo do jeito que for, tem que arrancar até o cabeçote Pra poder fazer a retirada da vela E agora eu vou retirar os bicos, tá? E eu vou tirar esse corpo de boboleta Que eu vou fazer a limpeza nele fora Porque ele tá muito sujo E vamos que vamos, né? Vamos continuando aí a nossa revisão Tá bom? O que que acontece? Galera, se eu for trocar a vela na sua casa Ou qualquer coisa desse tipo Torque a vela do jeito certo Nos manuais, fala pra você Chegar a vela até ela encostar Depois, dá um quarto de volta Tá? Um quarto de volta Perfeito Pra apertar ela Por quê? Porque essa borrachinha Essa borrachinha Essa ruela Ela é Ela deforma, né? E aí ela deforma e ela veda, tá? Porque se você apertar demais A vela, tá? Ou a vela trava Igual aconteceu nessa vez Ou ela, muitas vezes, danifica isso aqui Começa a vazar Com pressão pra cima Tá? Começa a vazar com pressão pra cima Começa a vazar com pressão A compressão entra por aqui Passa aqui, ó Você vê em algumas velas Fazer os testes aqui agora De equalização dos bicos Tá? Quando terminar eu Volto Aí galera Eu corto o borboleta aqui Tá? Deixa eu ligar o O colete aqui pra vocês Vê Aqui a sujeira que ele tá Vou lavar ele agora Sempre Vou lavar Sim Nessa posição Pra não deixar nenhum produto Entrar aqui dentro Tá? Dentro da Motor espaço Esse tipo de acelerador O acelerador eletrônico Aqui dentro tem um motor Que controla A aceleração Controla Antigamente tinha aqueles Motor de passo Pra fazer a marcha lenta Esse aqui não Esse aqui já vai Controlando a quantidade Da abertura da borboleta Fazendo a lenta Então Então Sempre for limpar Limpa sim Tá? Passa o pincelzinho Tá? De boa Joga um produto E vai limpando Tranquilo Com pressa Tá bom? Vou limpar aqui E já volto Corpo limpo Tá? Acabei de limpar aqui agora Vou ligar o flash Aqui pra vocês verem Aqui ó Limpíssimo Chega e brilha Tá? Aí depois eu vou jogar um Limpa contato aqui Se caso de ficar caído Algum Algum resíduo Algum Descarbonizante Alguma coisa Tá? Mas esse aí A diferença né? Bem grande Então bora Já fiz a limpeza Só que eu acabei Esquecendo E Escoando Agora eu vou fazer um Teste aqui Pera aí que não escoou Tudo não Falta um Ok Aí Fazer um teste De equalização aqui Pra ver como é Que eles estão Oh grava Esqueci E parei Assim que eles terminarem Eu volto Pra mostrar pra vocês Aí Terminamos aí ó Sessenta E oito Sessenta e oito Setenta E Sessenta E Terminamos aí ó Sessenta e oito Sessenta e oito Setenta E Sessenta e sete Tá? Vamos ficar bem pareadinho Esse aí tá muito bom Tá? E Vou instalar ele no carro Vou dar mais um Banho nele com um produtinho E Pronto Ficou Tá top Tá na 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 Dando um aceitável Tá? Aí galera ó Mandei um filtro novo Fiz uma limpezinha Aqui tá Ele tá bem mais Apresentável né? Fiz limpeza de bico Troquei as velas Limpei Passei limpo contato Todos os contatos Limpei por borboleta Dei um grau Nas partes plásticas Aqui tá? E Agora vou trocar o filtro De combustível E ver umas borrachas De escapamento Apaguei a luz da injeção Tava dando falha No terceiro cilindro Mas eu testei o bico Tá ok Tá tudo ok Se não melhorar Por causa de uma carbonização Ou alguma coisa desse tipo Tá bom? Então É isso aí E Quando eu tiver trocado O filtro de combustível E arrumar as borrachinhas Vou dar uma partidinha Pra vocês Tá? Então Valeu galera Acompanhe nosso canal Se inscreva E compartilhe Pra ajudar aí Dar uma moralzinha Pra gente